Aquilo que vamos fazer neste vídeo é tentar perceber e distinguir entre o que é um segmento de reta, uma reta e uma semirreta. E um segmento de reta é aquilo que provavelmente associamos a uma reta no nosso dia-a-dia. No fundo, um segmento de reta é algo deste tipo. Temos, no fundo, uma linha que, por falta de melhor explicação, é reta, mas aquilo que a distingue de uma reta é que é apenas um segmento, é apenas uma parte da reta. E o que é que isto quer dizer? Isto significa que ela tem um ponto em cada uma das suas extremidades. Tem um começo e tem um fim. E, por isso, se pensarmos nas representações que temos de uma reta no nosso dia-a-dia ou até num manual, do ponto de vista puramente teórico, aquilo que temos é um segmento de reta, uma vez que é só uma parte da reta, começa e acaba. Temos dois extremos bem definidos, mas para o representarmos e para indicar precisamente que o que temos é um segmento de reta em que os dois extremos estão bem definidos, aquilo que fazemos é marcar um ponto num dos extremos e outro ponto no outro extremo. Dizemos que temos um segmento de uma reta porque temos uma parte de uma reta, uma parte que tem um extremo e outro extremo, tem os dois extremos claramente definidos. Já uma reta, se pensarmos na sua definição puramente teórica, num sentido, digamos, geometricamente puro, aquilo que temos é também uma linha, só que desta vez não termina, não tem extremos definidos, não está delimitada. Ela continua a prolongar-se indefinidamente em ambos os sentidos. E por isso, quando a queremos representar, aquilo que fazemos é indicar unicamente a linha. Não indicamos nada neste extremo para deixar claro que isto continua indefinidamente neste sentido e não indicamos também nenhum ponto deste lado para indicar igualmente que neste sentido esta linha também se prolonga indefinidamente. Temos, então, uma reta. Temos uma linha completamente direita que se prolonga indefinidamente, tanto neste sentido como neste. Claro que no nosso dia-a-dia não conseguimos encontrar, efetivamente, uma linha reta que se prolongue indefinidamente nos dois sentidos. Mas, do ponto de vista matemático, podemos pensar nestas noções abstratas e definir uma linha com estas características. E dizer que uma reta é uma linha completamente direita que se prolonga indefinidamente em ambos os sentidos. Já uma semirreta é algo que se encontra entre estas duas definições. No caso de uma semirreta, temos um extremo bem definido, mas depois temos uma linha completamente direita que se prolonga indefinidamente num dado sentido. Temos, assim, uma semirreta, porque, de certa forma, é como se só tivéssemos metade da reta. Temos um extremo, onde ela termina ou onde ela começa, como quiserem olhar para este ponto, e um sentido a partir do qual ela se prolonga indefinidamente. E agora, que já falámos um pouco sobre a definição e a diferença entre estas três noções, vamos ver alguns exercícios sobre isto. Ora, aqui temos. Então, aquilo que queremos é identificar a figura que aqui temos. Reparem que temos aqui dois pontos, mas a linha prolonga-se em ambos os sentidos para além destes pontos. E, portanto, se não temos nenhum extremo definido, aquilo que temos é uma reta. Vamos verificar a nossa resposta. Ok? A seguir, queremos identificar esta figura. Então, o que temos aqui? Mais uma vez, temos dois pontos, mas a linha que aqui temos volta a prolongar-se indefinidamente para além destes dois pontos, em ambos os sentidos. Por isso, mais uma vez, o que aqui temos é uma reta. A resposta está correta. E, a seguir, o que é que temos aqui? Agora, temos uma linha que se prolonga para lá deste ponto, mas aqui, quando olhamos para este ponto, a linha não vai para além deste ponto. Temos, por isso, um extremo bem definido. Temos, então, uma linha que é reta, que tem este ponto como um extremo e depois se prolonga indefinidamente no outro sentido. E, se se recordarem, isso significa que o que aqui temos é uma semirreta. Temos uma extremidade definida e uma linha reta que se prolonga num sentido indefinidamente. E temos a nossa resposta correta. Vamos ver mais uma figura. Aqui, temos uma linha que é reta, mas com dois extremos bem definidos. Tanto este ponto como este ponto são dois extremos bem definidos para este pedaço de linha reta. E, por isso, o que temos aqui é um segmento de reta. E a nossa resposta está correta. Espero que este vídeo tenha sido o suficiente para conseguirem compreender, identificar e distinguir entre retas, segmentos de reta e semirretas.